Em setembro, o Ministério da Educação vai oferecer 140 mil vagas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e no ProUni, o Programa Universidade para Todos. São vagas que não foram ocupadas nos processos seletivos regulares desses dois programas. Estudantes de universidades particulares vão poder concorrer a vagas remanescentes do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, além de bolsas parciais de até 100% pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação durante evento online da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. E o FIES, nós vamos abrir algumas vagas remanescentes agora em setembro, em torno de 50 mil vagas. E o ProUni, também, 90 mil vagas. Outro tema do bate-papo online foi a promulgação pelo Congresso Nacional da proposta de emenda constitucional que tornou permanente o Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação tem como estratégia distribuir recursos pelo país, levando em consideração o desenvolvimento social e econômico das regiões. O Fundeb atende desde creches até o ensino médio. Agora, mais recursos da União serão destinados para a educação. Nós tivemos a grande alegria de ver aprovado o Fundeb, com um aumento, inclusive, de recursos, de quase 13%, acima de 10%, passou para 23%, a participação do governo. Obrigado. Obrigado.